E aí, meus alunciosos, bora almoçar? Almoço de quase 4 horas da tarde, né? Almoço hoje, gente, é Maria Isabel que minha enteada fez, ó, com carne de sol Arroz com carne de sol, Maria Isabel, tá? Raika que colocou minha comida, eu tava aqui gravando uns vídeos e ela colocou, trouxe aqui pra mim eu cortei um tomate, que eu gosto de tomate na comida e ela colocou essa linguiça também falei que não precisava, mas ela colocou essa linguiça apimentada pra dedéu, gente, ó eu não gosto muito de comer linguiça aí, eu servi perguntando coisa que eu não gosto eu lembrei agora, não gosto muito de linguiça como? Mas não gosto muito quando se trata de linguiça assim, eu prefiro aquelas caseiras que realmente é o mais saudável, né, gente? Hum, muito bom Esses produtos industrializados tem muito condimentos Não curto muito A carne de sol, gente, eu comprei ela tem um tempo já, ó Comprei 4,5kg de carne de sol Eu tenho que ir do outro lado da cidade comprar açaí pra gravar comendo com carne de sol Tô com vontade de comer açaí Gente, não sei vocês, mas eu adoro tomate na comida, ó Tô com vontade de comer Vou dar um recadinho bem importante pra vocês, rapidinho Meu Deus, meu celular caindo Eu hein, foi o vento zerar meu pai Deixa eu falar pra vocês gente O que eu decidi agora Foi o seguinte Eu vou fazer live a partir do dia 2 de agosto Quarta-feira, amanhã Todas as noites A partir das 19 horas Vocês fiquem ligados, tá? Nas minhas redes sociais Então no dia que eu estiver no Youtube No TikTok, vai ter no Quai Ou assim vice-versa, tá bom? Então vocês fiquem ligados pra vocês fazerem as perguntas Que vocês quiserem em live Pra eu estar respondendo Todos vocês, qualquer dúvida Vocês costumam mandar aqui nos comentários Deixar nos comentários e eu não consigo ver todos, né gente? Então, façam as perguntas nas lives Eu vou ter um jeito de eu dividir mais minha vida com vocês, né? Então isso vai virar uma rotina diária Todas as noites, às 19 horas Live aqui comigo, tá? Vai ter dia que vai ser no TikTok Vai ter dia que vai ser no Clare Vai ter dia que vai ser no Youtube Vai ter dia que vai ser no Instagram Então vocês fiquem ligados, tá bom? E eu vou estar sempre avisando nas redes sociais No dia que tiver a live E em qual delas, beleza? E tô pensando também em fazer lives simultâneas Tá, gente? Duas lives em duas plataformas diferentes Então fiquem ligadinhos aí Tá frio de sal Tá do jeito que eu gosto Não gosto de comer a salgada Hum Hum Tudo certo, não é de halm Gente, eu não tenho problema em comer comida reajentada Essa Maria Isabel aqui foi feita tem uns quatro dias Uns quatro dias que ela foi feita É só esquentar e botar pra dentro Só isso aqui que foi feito hoje na airfryer, ó Eu acho Mas tá bom Não tem cebola Eu pedi pra rai com cebola Diz que eu não tinha Tá bom Hum E na minha live vai ter desafio, viu? Te prepara também Que vai ter desafio nas minhas lives Quem vai botar pra eu fazer o desafio vai ser vocês Vem novidade aí Hum A Maria Isabel é uma comida um pouco seca Por isso que eu tô demorando mais Gente Eu pedi um favor Parem de ficar questionando a forma que eu como Eu como assim Pele de tomate Eu como assim Não tente me mudar Porque eu não vou mudar Eu tenho quatro anos que gravo vídeo aqui pras minhas redes sociais A vida inteira foi assim Nunca mudei nada de mim Mudou só o tamanho que eu engordei Mas parem de tentar Ficar falando pra eu comer de outra forma Mastigar a comida mil vezes Eu não vou mastigar Eu vou comer sempre assim É o meu jeito É assim que eu sou Eu respeito o jeito das pessoas Então respeito o meu Para de ficar atacando o jeito em mim Beleza? Respeito o próximo Respeito o próximo de vocês Bem que eu posso não ser próximo Mas eu respeito a opinião dos outros Eu não tô fazendo nada de errado Eu vejo uns canais de gente De pessoas comendo aí Pelo amor de Deus Mas mesmo assim Eu fico com a minha opinião só pra mim Eu não vou Lá falar Ó fulano Tá feio o jeito que tá comendo Tá assim Eu não falo Eu assisto o vídeo Não gostei Passo nos cinco segundos Dez segundos Não gostei Passo É assim que eu quero que vocês façam Não gostou do meu conteúdo Pode passar Vai pro próximo Eu não me encosto Uma vez gente Eu comendo salame Não é mortandela não É salame mesmo Aquele que é caro Salame Aí que eu comprou E aí eu percebi Que tinha plástico Nos salames de pequenininho Tu tira uma camada É puro plástico E as pessoas comem aquilo Tem gente que nem vê Mas eu vi Esse negócio ficou na minha cabeça Por isso que eu tô tirando Nas linguiças caseiras Eles usam as tripas mesmo Da bicha Mas nessa daqui eu não sei Eu bebi uma água O que tinha mesmo Era a pimenta da Tia Josa Tia Josa Tem uma pimenta Gente Meu cabelo tá muito grande Eu tô pensando sinceramente Em cortar Deixar bem baixinho Tia Josa Tia Josa a linguiça é ardida pra galera viu, tem muita pimenta do reino nela, muita mesmo eu queria mesmo, era a pimenta batida mexicana que a tia Rosa tem aqui ao lado da casa da raia que está tendo a reforma de uma casa pessoal vender a casa e quem comprou está reformando, rapaz, é zoado eu vou ficando por aqui, comendo minha carninha de sol devagarzinho enquanto isso eu vou postar os meus vídeos, ajuda a bater aí, tá, 100k de seguidores no tiktok 100k de seguidores no quai, 500k de seguidores no tiktok e 50k de seguidores no youtube, tá gente e 10k de seguidores no insta também, um beijo pra vocês, fiquem com Deus, obrigada por me assistir até aqui de verdade, obrigada pelo carinho de vocês comigo gente, tá, muito obrigada mesmo acho que uma vida não seria suficiente pra agradecer tudo que vocês fazem por mim todas as mensagens, todo o tempo que vocês tiram da vida de vocês pra mandar uma mensagem deixar um comentário pra mim, muito obrigada mesmo, isso é muito importante esses dias eu passei por uma situação um pouco complicada porque mais uma vez deu vontade de parar de gravar de me afastar das redes sociais vocês não entendem, né, porque é algo particular que acontece na minha vida particular envolve outras pessoas, vocês não poderiam entender porque eu também não sou de falar, não vou falar mas tem muitas coisas que mexem com a cabeça da gente e aí vem os comentários negativos, né, vem os haters que não me conhecem, não sabem da minha índole não sabem como é que eu sou, não sabem do meu coração, não sabem do meu altruísmo, da minha empatia do meu carinho, do meu amor ao próximo não sabem o que a minha família tá passando, não sabem o que pessoas que eu amo estão passando e taca, taca, reita aí, fala o que pensa sem medir as consequências e isso eu sou uma pessoa que pode não parecer mas eu tenho uma sensibilidade muito grande eu sou um pouco sensível e tem coisas que realmente atingem eu tento não me abalar, mas não tem como mexo muito com a cabeça da gente tá, e a atual situação agora que a gente tá passando não tá sendo fácil não tá sendo fácil mesmo e eu só peço pra vocês que, tipo assim se vocês não gostam de mim não sei o que que eu fiz, realmente não sei se não gostam, não assistem nem perca tempo comentando nos meus vídeos tentando trazer maldade comigo eu tenho certeza que eu não mereço isso absoluta certeza tá é o tipo de pessoa que eu não faço mal pra ninguém não desejo nada de ruim pra ninguém nem pro meu inimigo então pensem um pouquinho vocês conseguem adoecer as pessoas não façam isso tá para os que gostam de mim Deus abençoe vocês muita saúde felicidade alegria pra vocês pra família de vocês muito grata pelo carinho não sei se eu mereço tudo isso mas muito obrigada um beijo fico com Deus e até nosso próximo vídeo tchau